Acompanhe agora as emoções do capítulo 71 de Poliana Moça, nesta segunda-feira, dia 27 de junho. Eric pede para Song deixá-lo sozinho com Poliana. Ela manifesta que quer algo em troca. Valdinei, Violeta e Roger acompanham Pinóquio no velório. Chegou a semifinal no reality dos estagiários, com mais um eliminado. Formiga cobra Celeste por furto na padaria. Renato reúne os alunos para homenagear Elô com música de namoro do ex-casal. A rádio anuncia que após uma denúncia anônima, a polícia solicitou informações das pessoas que enviaram mensagens para o quadro Declarações de Amor. E Nancy desconfia que Dona Branca denunciou o Valdinei. Sem responder as mensagens do pai, Otto vai atrás de Poliana na escola e se depara com a filha sozinha com Eric. Violeta e Valdinei acreditam que a polícia rastreou o esconderijo e alguém tenta invadir o covil dos vilões.